Música Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rúden Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, alunos de medicina reforçam o atendimento na UPA de Lagiado. Temporada de chuvas, como proteger as lavouras na primavera. Começa o mutirão para castrar cães e gatos no bairro Santo Antônio. E ainda, a LAF perde para o uruguaianense e está fora da Liga Gaúcha de Futsal. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Música Olá, boa noite. No segundo semestre de 2019, o atendimento na UPA de Lagiado foi reforçado por alunos do curso de medicina da Univates. O atendimento, feito pelos estudantes, é acompanhado por um médico da universidade e são grupos de 3 a 4 estudantes que realizam as práticas entre 30 e 60 dias na UPA. Serviço de saúde aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. A unidade de pronto atendimento de lajado é referência para casos de urgência e emergência. Ela atende livre demanda, então, a todos os usuários, lajadenses ou não lajadenses. O motivo da busca por uma unidade de pronto atendimento, então, deve ser em situações agudas, por exemplo, uma dor muito forte, febre repentina, quedas, traumas, acidentes, diferença de pressão, uma pressão muito alta, uma pressão muito baixa. Desde julho, a UPA ganhou um reforço. Parceria entre Sistema Único de Saúde, o SUS, Univates e Prefeitura de Lagiado. Práticas realizadas que fazem parte da formação destes futuros médicos. Os alunos da medicina da Univates, então, iniciaram com o estágio em urgência e emergência aqui na UPA a partir de julho. São alunos de décimo e décimo segundo, a partir do décimo semestre de faculdade. Eles estão no que eles chamam de internato, então. Eles passam duas vezes no estágio aqui, sempre acompanhados por um preceptor, que é médico. Então, os alunos nunca fazem o atendimento sozinhos. Eles iniciam o atendimento, discutem o caso e tomam as condutas sempre baseadas no médico preceptor que está acompanhando eles aqui. A média mensal de atendimentos médicos realizadas na UPA é de cerca de 7 mil. Destes, 5% realizados pelos estudantes acompanhados dos professores. Isso é uma ajuda extremamente valiosa, né, num cenário em que a gente tem 200, em média, 250 atendimentos. Nas segundas-feiras, por exemplo, que nós temos 300, 330 atendimentos. Então, 5% deste total foi feito por eles até o momento. Iniciativa que beneficia os dois lados, tanto alunos na formação profissional, quanto comunidade com mais médicos à sua disposição. Ajuda para os dois lados, tanto para o aluno com a sua experiência e para nós, enquanto serviço, a presença do aluno faz com que o serviço se olhe o tempo inteiro, né. E isso faz com que a gente busque sempre a qualidade, né, a excelência no atendimento. Os alunos, a presença deles aqui também faz com que reduza o tempo de espera. Então, essa demanda que eles atendem colabora na redução do tempo de espera também para o usuário. A Prefeitura de Paverama faz, no dia 19 de novembro, mais um leilão de terrenos, automóveis, retroescavadeira, ares condicionados, pneus e sucatas diversas. Os bens disponibilizados são considerados inservíveis ao município. O leilão acontece no Parque de Máquinas da Secretaria de Obras, às 10h30 da manhã. Os bens devem ser arrematados pelo maior lance oferecido, igual ou acima da avaliação. Podem participar pessoas físicas e jurídicas. Os itens vão estar disponíveis para visitação no mesmo local do leilão entre os dias 11 e 19 de novembro. E no próximo bloco, temporadas de chuvas. Saiba como proteger as lavouras na primavera. O governo do Rio Grande do Sul anunciou mudanças na cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. Entre as novidades anunciadas na manhã de hoje, as mais sentidas pelos contribuintes vão ser o fim do parcelamento e a data de vencimento, que passa a ser em janeiro e não mais em abril. Ainda vai ser excluído o fim do desconto por antecipação, que era de até 3%. Conforme o anúncio do governo, os impostos vão vencer entre 6 e 30 de janeiro, com 10 datas de pagamento, de acordo com a numeração da placa. Começou hoje o Superfeirão Zero Dívida. A promoção é da CDL Lagiado, em parceria com a CDL Porto Alegre. O evento reúne as principais empresas do comércio, bancos, instituições de ensino e financeiras. Com a intenção de oportunizar aos consumidores quitarem suas dívidas e começarem o ano novo com tudo em dia. As oportunidades de negociação seguem abertas até o dia 9 de novembro. A primavera começou em setembro e segue até dezembro. Na região sul, a previsão para esse período é de chuvas acima da média, o que pode afetar a agricultura. O período é de entre safras. Os agricultores finalizam as culturas de inverno e começam as de verão. Mas o aumento no volume de chuvas pode prejudicar as plantações e até mesmo o sabor das frutas. O mês de outubro foi bem chuvoso. Nós tivemos 384 milímetros aqui em Lagiado. Em algumas outras cidades, como Teutônia, choveu praticamente 400 milímetros. É bastante chuva. Segundo a média histórica, o mês de outubro possui precipitação de 219 milímetros. Então, ficou bem acima da normalidade. Para esse mês de novembro, nós vamos seguir com bastante chuva. Mas ela vai ficar mais restrita à primeira quinzena. Já na segunda quinzena de novembro, o tempo vai ficar mais seco. Então, nós vamos ter tempo firme, ensolarado e com temperaturas elevadas. Uma primavera diferente dos últimos anos. Ela está bastante chuvosa. Agora, nos últimos dias, concentrou um grande volume de chuvas. Então, em se tratando de culturas de inverno, para quem ainda não conseguiu colher e pela falta de condições de sol, de tempo limpo, com calor e tempo seco, fica impossibilitado de entrar com as máquinas para colheita. E, à medida que a cultura do trigo está pronta, no sentido fisiológico, ela também perde qualidade do grão com o excesso de chuva. Então, o chamado peso ectolítrico, ele baixa a qualidade de farinha. Então, ele acaba, muitas vezes, sendo destinado para a ração quando possível colher. Fruticultura, viticultura ou olericultura. As chuvas intensas afetam não só essas culturas, mas também o desenvolvimento de pastagens para os animais. Para quem trabalha com pastagens anuais, as de inverno estão finalizando seu ciclo e as de verão, algumas já implantadas, outras em fase de implantação. Então, as dificuldades podem ser no sentido de preparar solo e jogar semente, né? E também, naquelas implantadas, o menor desenvolvimento, né? Isso dificulta também o acesso dos animais ao pasto, influenciando, então, o volume de produção de leite. Segundo o gerente regional adjunto da Ematera, a dica é manter uma cobertura no solo. No sentido de ter um menor impacto da chuva sobre o solo. E também, junto com esse solo, vão-se nutrientes, né? Então, isso, ao mesmo tempo que indisponibiliza nutrientes para a planta, gera uma necessidade de desembolso do produtor no sentido de reposição dessa fertilidade. Então, a perda química e a perda orgânica, né? De material orgânico que dão sustentação e dão suporte ao desenvolvimento das culturas. Então, sempre se faz esse tipo de recomendação. No período de seca, essa mesma cobertura de solo ajuda a manter umidade, né? E menos perda por evaporação. No período de chuva, diminui o impacto, né? Da gota da água sobre o solo, desagregando e acabando provocando a erosão, né? E no próximo bloco, começa o mutirão para castrar cães e gatos no bairro Santo Antônio. Democratização do acesso ao cinema no Brasil foi o tema da redação do Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM 2019. Na tarde de ontem, os participantes fizeram, além da redação, as provas de linguagens e ciências humanas. As provas começaram a ser aplicadas a uma e meia da tarde e seguiram até as sete da noite. O segundo dia de prova acontece no dia 10 de novembro. No Vale Itaquari, cerca de 1.300 pessoas de cinco cidades se inscreveram para o ENEM. O Clube Tira e Caça de Olagiado recebe amanhã o EMPRI-9. O evento provoca gestores e empresários a agir diante das mudanças provocadas pela revolução digital. A atividade começa a uma da tarde. Além de palestras e painel com empresários executivos de grandes empresas, o evento vai ser finalizado com uma experiência gastronômica em formato de confraternização. Os participantes vão compartilhar reflexões e confrontar interpretações. Com o objetivo de monitorar a população de cães e gatos no município, através do controle de zoonoses e vetores, a Secretaria do Meio Ambiente de Olagiado visita os moradores dos residenciais Novo Tempo 1 e 2 do bairro Santo Antônio, para estimular a população a aderir ao benefício de castração gratuita desses animais. Em Lagiado, a estimativa é de que cerca de 3 mil animais entre cães e gatos pertençam a tutores de baixa renda, sem contar os que vivem na rua. Para controlar a proliferação desses animais, a Secretaria do Meio Ambiente começa amanhã o mutirão de castração. Atividade de graça para famílias incluídas no Cadastro Único até outubro de 2019. A gente já tinha um projeto de castrações no Cadastro Único Municipal, que contemplava seis animais por semana, através de ONGs conveniadas, mas a gente sentiu essa necessidade de abranger um leque maior, essas famílias que têm vários animais, que correm risco de proliferação, e não teriam condições de fazer essa castração. Então, em cima disso, a gente fez um adendo na lei e disponibilizou isso agora com a aprovação do prefeito. Na Câmara de Vereadores, a gente conseguiu essa aprovação. O primeiro bairro contemplado é o Santo Antônio. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses e Vetores, a adesão por parte das famílias ainda está baixa. É preciso a colaboração da comunidade. A gente precisa muito da conscientização e da ajuda dos contribuintes, que a gente não tem acesso, não teria como disponibilizar uma equipe para estar capturando esses animais de rua. Então, se a população, presidentes de bairro, voluntários quiserem participar capturando animais de rua, porque hoje chega a ser problema de uma questão de saúde pública. É muito grande o número de animais que a gente tem na cidade e essa é a intenção, exclusivamente de controle populacional. As castrações são feitas em uma clínica veterinária terceirizada, nas terças, quartas e quintas-feiras. Dez castrações por dia, trinta por semana. Uma preocupação que a gente teve com esse contrato foi de... O animal vai na terça-feira para a castração e ele só é liberado na quarta. Num contrato que a gente tinha antes, ele era liberado no mesmo dia. E aí ocorriam alguns problemas com ruptura de pontos, falta de cuidados e tal. Hoje não. Ele vai para a clínica, ele só é liberado no outro dia, ele já sai medicado. Só que, claro, que o tutor vai ter que ter alguns cuidados. Ele sai de lá com recomendações, com receita de algum medicamento. A partir do momento que esse animal é entregue, então, de volta ao tutor, aí passa a ser responsabilidade, então, do dono do animal. Atitude que evita os animais oferecerem riscos de doenças e até comportamentos agressivos. As pessoas podem ir se cadastrando, já ligando aqui para a Secretaria, no 3982. Se cadastra, a gente pega algumas informações, nome completo, endereço, número do NIS, que é muito importante, que é o número de inscrição social, que comprova essa adesão à baixa renda. E aí a gente vai cadastrando. Pessoas de outros bairros também podem ir se cadastrando já. A gente coloca num cadastro ali. Quando o bairro delas for incontemplado, a gente vai avisando e vai agendando as castrações. E agora vamos ver como ficam as temperaturas para amanhã. As instabilidades seguem definindo as condições do tempo. E com isso, muitas nuvens cobrem a região e ocorrem pancadas de chuva a qualquer momento, que podem ser fortes. Além disso, persiste o risco de temporais localizados. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 19 e 26 graus. Em Antagorda, a mínima deve ser de 19 e a máxima de 25. E em Pouso Novo, as marcas também ficam entre 19 e 25 graus. E a seguir, a LAF perde para o guayanense e está fora da Liga Gaúcha de Futsal. Nós já voltamos. O Festival da Mais Bela Voz de Venâncio Aires abriu hoje o processo de inscrições aos interessados. O prazo vai até 27 de novembro. A inscrição pode ser feita na Secretaria de Cultura e Esportes, que fica na Rua Osvaldo Aranha, ou através do e-mail cultura.venancioaires.rs.gov.br. A ficha de matrícula está disponível para download do site da Prefeitura. E a final do evento acontece no dia 1º de dezembro. As inscrições para a tradicional rústica de Natal de Lajeado seguem até dia 1º de dezembro no Sesc. O evento de corrida, caminhada e cango-jump integra a programação do Natal no Coração 2019. Os percursos variam de 400 metros até 8 quilômetros. A atividade está marcada para o dia 7 de dezembro, com largada e chegada no Parque dos Dique, a partir das 6h30 da noite. Sexta-feira, a LAF foi até a cidade de Uruguaiana disputar a última rodada da fase classificatória na Liga Gaúcha de Futsal. Depois de resultados negativos durante a competição, o time de Lajeado reagiu e com vitórias importantes afastou a ameaça do rebaixamento. Por isso, chegou viva a última rodada em busca da classificação para os playoffs. A equipe de Lajeado largou na frente na partida e por quase todo o primeiro tempo se manteve como dona da oitava vaga. Mas levou a virada por 3x1 e com a derrota se despediu da competição. Era jogo para decidir o futuro da LAF na Liga Gaúcha de Futsal. Jogando lá em Uruguaiana, a equipe do técnico Bela precisava de uma vitória e de outros dois resultados paralelos para avançar para os playoffs, para as quartas de final. A torcida da equipe da casa compareceu, mas nem por isso a LAF se abalou no início da partida e começou se impondo no jogo. Em jogada trabalhada pela esquerda de ataque, Bruninho segurou a bola e quando viu, passou por um, por dois e não deu chances para o goleiro, abrindo o marcador. O time de Uruguaiana já estava classificado para a próxima etapa, mas no lance seguinte foi a vez deles mostrarem o porquê. Quase na metade da quadra, Rogério deu um passe para David, que estava sozinho. Recebeu, girou e empatou o jogo. Linda bola, David Kik. Na volta do segundo tempo, de novo eles. Pela direita, Alfinete enganou a marcação e chutou o cruzado para virar a partida. Uruguaianense 2, a LAF 1. Alfinete vai para o fundo, bateu um. Gol! Depois, falta. O jogador estava ali, escondido. Cobrou, chutou e no cantinho, fez mais um. Gol! Final de jogo, Uruguaianense 3, a LAF 1. Vem um de papo, levanta os braços. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Mais notícias amanhã, a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Jornal da Univates. Jornal da Univates. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. 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 Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.